A distância percorrida pelo veículo, logo após o condutor perceber efetivamente o perigo e acionar os freios, é denominada... É isso aqui é o seguinte. Vou explicar primeiro a questão para depois vocês responderem. Quando você está dirigindo, de repente você vê o perigo. Então o que aconteceu? Você percebeu. Quando você vê o perigo na frente, sabendo que você precisa parar o veículo, o que você faz com o pezinho? Você tira o pé do acelerador e leva no freio, não é? O mais rápido que você pode, isso é instintivamente. Então viu o perigo, tirou o pé do acelerador e pisou no freio? Isso tudo que eu falei aqui, entre ver o perigo, tirar o pé do acelerador e levar no freio, chama-se tempo de percepção e reação. Quer dizer, o cara percebeu o perigo e reagiu, tirou o pé do acelerador e levou no freio. O carro já parou? Não. Do momento que ele aciona o freio, o carro percorre alguns metros ainda até imobilizar totalmente. Confere, quem dera, quem dera não, nem poderia, né? Se a gente pisasse no freio e o carro parasse imediatamente, era como se a gente batesse numa parede, não tem como. Ele tem que percorrer alguns metros mesmo. Então no momento que você aciona o freio até ele imobilizar, chama-se tempo de frenagem. Veja, eu já falei de duas coisas. Primeiro é o tempo de percepção e reação. Percebeu o perigo, reagiu, levou o pé no freio, né? Percepção e reação. Acionou o freio, aí é o tempo de frenagem. Porque no momento que aciona o freio, tem a imobilização total do veículo. E quando você junta isso tudo, chama-se tempo total de parada. Tem que conhecer essa bagaça, porque isso pergunta direto em prova teórica. Isso que eu expliquei para vocês aqui, verbalmente, tem no nosso curso imagem. Eu desenhei o carrinho lá, fiz o pontozinho, aonde começa o risco, o perigo, onde ele percebe. Aonde ele pisa no freio, dando tempo, dando distância. Tudo lindo, lindo. Tem lá. Talvez você não tenha entendido aqui explicando, porque o único recurso que eu estou usando aqui é a voz. A oralidade, verbal. Agora lá no curso não, tem imagens, tem um monte de coisa. Ajuda muito mais, né gente? Então bora lá. Agora que vocês entenderam, distância percorrida. Perceber o perigo e acionar o freio. Isso é o que? Percepção e reação. Então está onde? Está aqui. Reação. É a distância de parada? Não. Distância de parada é quando soma tudo. É a distância de frenagem? Não. Distância de frenagem é quando você aciona o freio e tem a imobilização do veículo. É a distância de percepção? No meu entendimento, as duas alternativas aqui servem como resposta. Só que quando você percebe, começa o tempo de reação. E o DETRAN costuma considerar, isso em 99% das vezes, que esse tempo de percepção e reação vai se resumir a tempo de reação. Então se você tiver que escolher entre percepção e reação, sabendo que está tudo dentro do mesmo contexto, aquela primeira ação do motorista ali, escolha o tempo de reação. Beleza? Respondi. Deixa eu ver o que o pessoal está achando aí. Ok. Estava todo mundo indo de A já. Beleza. Está lindo. Significa que o pessoal entendeu. Ok. Ok. Acertei. A Karine falou que acertou. A Catiana, né? Muito bem. A Karine falou que acertou.